Eu tenho aquelas coisas, aquela tua relação com o Alley. Não é isso? Com os brinquedos dos meus filhos. Tipo, eu passo e os brinquedos acendem. Aquele momento foi uma noite cedo. Uma noite em casa. O Miguel teve uma temporada que passou aqui em Lisboa. E nós éramos vecinhos. Eu morava... onde mora ainda? Eu morava duas... Morava duas ou três duas... Ao pé onde eu mora ainda. E então eu tinha um restaurante que era... Como é que se chamava aquilo? Rosa da Rua. Rosa da Rua. Que tinha pequenas espetras lá. E tinha que visitar portuguesa. Às quartas-feiras, não é? Sim, sim. Com batata-se. E... E então uma noite, em casa do Miguel Canjantarado. Estava eu. Estava o Miguel. Estava o Pedro da Silva Martins. Estava o Marcelo Camelo. Estava... O Diogo. Estava a Carminho. Diogo. Comente. E... Enfim. Estava muita gente. E... E todos ficámos lá. Um evento entre eles. Sei lá. É muito tarde. A tocar. Só. Não sei. Conversar. Falar. Contar histórias. Como aqui e assim. Estas coisas. Normalmente. O Miguel gosta de outras marcas. Não podemos dizer. Não é? É o meu disco. Bebo? Depois, bebo. E o resto. E o resto. Não é? E essa noite acabou. E nós tínhamos assim uma manuzinha em preto oxofágeno de aquelas mesas. Que era assim de painhinha. E tinha um castiçal lá. Um castiçal assim muito grosso. E nós deixámos aquilo ligado. Com o calor. Depois já tinha essa tatuagem de hipórico e eu e a minha mulher fomos dormir. E a essa altura estava muito bem na cama e a minha mulher me trouxe os olhos e disse Ok, já vou. E foi à sala. E quando chegou à sala, são coisas que acontecem só na nossa casa. Viu o Castançal a furar a parinha, ia cair, ia incendiar aquilo, mas fica ao avião o que vai acontecer. Tipo, um subfantágeno que vai dizer, mas já, que isto vai acontecer. Tinha a amiga da casa de mim morrendo e ele... Ok, já vou. Ok, já vou. Ok, já vou. E a moça lembra de dizer isso. E foi. E o Castançal furou a parinha e caiu assim para o tapete e acendeu assim, mais ou menos, assim, à volta. São as coisas do além que se passam no caminho. É assim, e escreveram o que é que é de certo. Pelo visto, era uma música que avisa a balão. Desde a minha casa de mim, jovem. A mãe assedi, eu salto o boninho e vou para a pará. O bando é que está à espera, sete anos na viagem. Eu bem que não crie, mas um bom belo lhe viu passar E o meu peito sente como picar de letra e voltou a sonhar A cada repique que soa de um clique daquilo a brincar Num modo frenético, o pai do estético toca-lhe bate Se o trem da escarri-la, o povo da frila, eu fico num sino Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando sente-me a pão, até às minhas sangue me solta a mão Boas na carreira, nesta vida vã Que triste de fadar, que itinerário tão invalido Em cruzar meu horário com o do funcionário de um trânsito a caminho Se eu lhe perguntar-se, se tem o repasse para o peito de alguém Vá-se, vá-se a ver, talvez eu dou-lhe, é, o peito de alguém Ninguém acredita Vai-se ao chão Vai-se Vai-se Pois Mas ... O que é que um gajo sente quando é estas vezes assim? Tu és um defacedor, tu tens noção, que és um defacedor de... Sente a um afetir na pele. És um gajo... És um gajo... És um gajo... O que eu digo aqui é que eu vou dizer aqui publicamente uma coisa que já toda a gente sabe. É das maiores alegrias que eu. Estava sempre confundido com este gajo. Mas foi muitas vezes com ele. Uma vez estávamos num hospital. Eu estava num hospital. Estava com uma contratura muscular. Um problema nas costas. E gostava de andar. Então fui lá para aquelas injeções que eles dão. Que passam tudo. E terei uma injeção depois que eu sozinho um bocadinho para descansar e tal. E depois de repente eu vejo assim arrondado uma senhora. E ela olhava lá. Assim às voltas e olhava para mim a rir-te. E eu... Cheio de dor. E ela... E ela... Cada vez ia aproximando mais. Tipo um tubarão. Cada vez ia aproximando mais e ela... Eu tenho que lhe dizer isto. Eu gosto muito, muito, muito das suas músicas. Agora aquela dos maridos e das outras. Eu de uma vez fico confundido contigo. Mas afinal era aí eu próprio. Fico confundido. Fico confundido ainda mais com todos os azeitonas. Ainda mais confuso. Ainda mais confuso. Os azeitonas estavam em Al-Aiaza. Capital do xixero. Eu não sabia... Eu não sabia o que era o xixero. Mas fiquei em mim. Fiquei em mim. Fiquei em mim. Há um xixero em vez. É que é o gajo da Toyota lá. Quem é de xixero? O xixero é muito bem. É uma espécie de termoço maior. O xixero é muito bom. E a capital. Têm xixero de Toyota. Que isso é muito bom, xixero? Têm xixero de Toyota. Têm xixero de Toyota.